Gente, sério, quando abriu essa vaga lá no jatinho do meu sugar chef, eu pensei em você na hora, você é a pessoa ideal pra ocupar essa vaga. Eu te liguei, mandei mensagem, mas achei que você ia fazer egípcia. Não, o que fazer egípcia, Ferdinando? Trabalhar em jato particular é tudo de bom, ainda mais com você, né? Oh, para, tá me dando um calor. Parou, se afasta. Sério, gente, eu não consigo. Parou, parou. Fica perto de você, eu fico relembrando os velhos tempos. Vamos dormir de conchinha? Ferdinando, para agora. Seja profissional, olha só. Já foi muito difícil pra mim superar você e saber que você casou. Aliás, cadê seu marido, hein? Que eu não sou destruidor de lares, não. Para, esqueça isso de marido, cara. A gente tá todo num fetiche aqui, fica leve. Eu fico pensando, sabe, esse jato subindo. E eu te dando meu lanche no corredor, cara. Para com isso, mas tudo no profissional, tá? No profissional. Profissional? É. Então tá, tô pronto pra voar com você. Não, ele veio me seduzir, esse louco. Eu tô toda despressurizada. Ah, dá licença, dá licença. Oma não quer atrapalhar nada. Você nunca atrapalha. Oma só veio dizer que Oma está pronto, Ferdinando. Gente, dois gatos desse dentro do meu quarto. Não tô acreditando. E um ainda de mala pronta. Parou. Parou, gente. Santa Cher, obrigado. Muito obrigado. Pela graça alcançada. Ferdinando, quem é esse aqui? Esse aqui é O Maravilhoso. Era ele que era a minha segunda opção, lá pro meu superchefe. Enfim, mas agora a vaga é sua. Relaxa. E aí, irmão? Beleza? Tranquilo? Eu tô sabendo que você tá querendo ser introduzido aí nessa parte de comissário e tudo mais. Eu posso estar te ajudando aí, tranquilo, cara. Do começo ao fim. De brother mesmo. Ah, de brother... Ah, ele é da brotheragem. Ah, eu expliquei várias coisas pra ele. Ele é da brotheragem, exatamente. Agora vem cá, que a gente vai te explicar tudo. A gente vai te ensinar todas as coisas, cara. É, olha só, eu fiquei pensando assim. E se eu tivesse com o braço engessado? Ah, preciso colocar o cinto, mas eu tô com o braço engessado. E aí? Você tem que me ajudar, cara. Ah, aí o Oma vai e ajuda a boca cinta, né? Vem botar o cinto, titia. Ah, vou botar cinto. Eu coloco o cinto na titia. Bota cinta, bota cinta. Puxa por aí, puxa, puxa. Tem que encaixar, tem que encaixar. Nem nos meus melhores sonhos. Encaixou, encaixou, encaixou. Ai, que bom vocês estão no mundo. Gente, o que é isso? Nossa, esse dor na cara dele eu bato em esteiras. Porque não vim atrapalhar, só não queria fazer. Pra ajudar a pagar o boy que te satisfaz. Mais, toma aqui um cinquenta ré. Eu não tenho nem dinheiro para jogar na tua cara. Ah, louca. Alecandro, desculpa. Eu juro, eu sou mais inocente que a mocinha da novela das nove. Ai, deixa eu voar. Eu não creio que estes aí fazendo swing enquanto eu estou estudando para passar no Tieste. Ah, swinga, swinga. É aquela dança, não é da swinga? Da swinga, da swinga, da swinga, da swinga. Não é da swinga? É da swinga, da swinga, da swinga, da swinga, da swinga, da swinga, da swinga. Parou, Alejandro. Você não serve para ser comissária. Você confunde direita com esquerda. Você tem dor de barriga toda vez quando sobe o voo. Você acaba com o banheiro da aeronave. Parou. São muitas apunhaladas. E os tênis me traindo com esses gostosos que de eu mesmo te trairia. Ah, olha só, olha só. Oma vai deixar vocês aí com drama de vocês, tá bom? Alejandro, eu toda pura aqui, toda sentimental, e você toda Nayara Azevedozinho para cima de mim, cara. Quer saber? Eu quero dar um tempo. Eu quero dar um tempo na nossa relação, Alejandro. Quantos dias você fica aqui? A Mook Show pagou uma diária só. Por um dia. Vamos dar um tempo só por um dia, que é a diária dele. Fechou. Qualquer comissário gostoso que aparecer, a gente pode pegar. E, tô livre. Que isso? Parou, Ferdinando. Que absurdo, cara. Que sacanagem com o Alejandro. Que isso? Não, não se aproxime. Dez oi fraca. Eu não vou querer te matar, eu vou querer te beijar. Seu gostoso. Que merda, que merda. Que merda, que merda, que merda. Sai pra lá, sua caricata. Caricata. Ai, agora a gente tá sozinha, finalmente. Vamos. Parou agora, Ferdinando. Você não é mais ativo? Não, é um absurdo isso que você tá fazendo com o Alejandro. É uma falta de respeito comigo. Que isso, cara? Pô, eu vim aqui profissionalmente. Que isso? Não, não, não. Olha só. Presta atenção. Você vai ficar aqui sozinho, vai pensar no que você tem sim. Reflita. Volta aqui, meu ativo. Meu ativo. Eu tô desesperado, gente. Não acredito. Eu comecei a cena num trizal e terminei sozinha, cara. Comendo pão que o viado abraçou. Piranhas também amam. Piranhas também choram. Piranhas também sabem se você vai embora.